Amados irmãos e irmãs, você que me acompanha, vamos orar junto, vamos orar, clamar ao Senhor, pedir ao Senhor que conduza a nossa vida nesse final de semana. Diga comigo, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, diante do vosso trono e da vossa graça eu me encontro agora, para receber de ti a proteção, a libertação, a renovação. Senhor, eu coloco nas vossas mãos esse final de semana, que nem o mal nos atinja, que nem o mal nos aconteça. Eu coloco na tua presença toda a nossa vida, pedindo que nos liberte de todo acidente, de toda tentação, de toda selada, de toda contaminação, de toda maldição. Trago na vossa presença agora a nossa vida, para que a força poderosa do teu Espírito esteja nos conduzindo, nos transformando, nos curando, nos abençoando e nos ajudando. Senhor, eu entrego nas tuas mãos agora aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, aquilo que eu estou vivendo. Trago na vossa presença todo o nosso sofrimento, para que a força poderosa do teu Espírito nos conduza nesta sexta-feira. Possamos receber das vossas mãos, Senhor, a vossa fitalidade e a vossa misericórdia. Jesus, Filho de Deus, coloco na tua presença todo o meu ser. Coloco na tua presença toda a minha situação financeira. Coloco na vossa presença a minha casa, a minha família, meu trabalho e tudo aquilo que eu tenho. Meu Redentor e meu Salvador, eu coloco todas as famílias que estão em conflito nesta sexta-feira. Coloco todas as pessoas que estão angustiadas, depressivas, os presos, Senhor. Eu coloco na tua presença a vida deles, pedindo que o Senhor aja poderosamente em cada um. Jesus, Filho de Deus, visita nesta sexta-feira também os doentes. Que eles voltem para as suas casas. Que eles voltem para as suas famílias. Que eles voltem para a vida. Eu coloco na tua presença as pessoas que nos pedem oração. As pessoas que todos os dias nos pedem ajuda no mundo espiritual. Que a tua luz, que a tua graça, que a tua força, que a tua misericórdia haja nessas vidas. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, eu entrego, pedindo a vossa misericórdia, a vossa fidelidade, a vossa graça. Que teu Espírito Santo haja poderosamente na nossa vida. Porque queremos receber das vossas mãos tudo aquilo que o Senhor planejou, que o Senhor tem para nos dar. Que o Senhor te abençoe nesta sexta-feira. Que o Senhor volte o seu olhar para vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor volte o seu rosto para vós e vos dê a paz. Que o Senhor vos abençoe com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um feliz final de semana. Fica com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser.